Gente, hoje é o dia que eu vou ficar loira Ai, tô muito animada, tô aqui tomando meu café da manhã Já preparei meu cabelo com óleo de coco, dormi com ele Com óleo de coco, aí eu acordei, tirei o excesso E daqui a pouco eu vou ir para o salão E vou levar vocês comigo para verem como vai ser o resultado Mas eu tô muito animada Ai, meu Deus, não serei mais morena É isto Gente, tô muito, muito, muito atrasada Porque meu ônibus, ele simplesmente demorou 5 anos para chegar E assim, estou aqui correndo Chegando no salão É mais engraçado aqui porque o salão é dentro do... Tipo de um supermercado grande, sabe? Mas é isso Chegando no salão Chegando no salão Olá Onde está você? Oi, garotas! É muito saudável. Pó descolorante o quê? Olaplex. O que é Olaplex? É um creme? É um produto líquido que a gente coloca no pó descolorante. Ele protege o fio de cabelo para não quebrar e nem ficar elástico aquele cabelo danificado, sabe? Ah, entendi. Então o meu cabelo não vai cair. Não, vai ficar inteiro o cabelo. Vai ficar inteiro o cabelo. Essa mulher vai ficar maravilhosa. Posso ver o vídeo do vídeo? Gente, essa mulher vai ficar maravilhosa e linda e loura. Animada. Olha como estou. Mano, não vou ficar abraçando isso. Eu estou com medo. Gente do céu. Que desespero. Que desespero. Que desespero. É muito louro. Gente, mãe. Outro dia eu vim e estava vendo o nosso palco. Me deu vontade de comer. Tu não inventa agora não. O que você está fazendo? Que desespero. Hidratando agora, gente. O Mab. O melhor produto do mercado. O que você está fazendo? Taca novinela. Taca novinela. Taca novinela. Taca novinela. Taca novinela. Taca novinela. O pote inteiro. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto